Está apreendido no terceiro distrito da cidade de Timon, um menor de apenas 14 anos, JPS, ele é acusado da prática de assaltos a uma farmácia em Teresina. E ontem ele foi apreendido na casa da namorada, no Novo Tempo. A polícia chegou e JPS foi conduzido para o terceiro distrito. Aqui é a mãe que argumenta a apreensão do filho. O teu filho, ele foi apreendido, passou seis meses preso, apreendido em Teresina e agora é apreendido novamente. Não é, Tony Black, mas meu filho está com quatro dias doente. Eu tenho certeza que não foi ele que teve a ver com esse assalto. Inclusive a polícia tem as imagens. É, mas eu fui vendo agora em uma foto do Billy que eles me mostraram. Não é meu filho, eu conheço ele. Mas a primeira vez você concorda que ele entrou na farmácia e levou vários celulares? Agora eu concordo lá da Teresina, eu concordo que ele ficou lá. E essa agora não? Não, essa daí eu não concordo não. E ele estava fazendo o que na casa da namorada? Rezando, orando, o que era? O que que era fazer na casa da namorada? Na namorar. E também ficar lá, ficar lá para mais ela. Passa a noite toda. Ele já vive com uma mulher, só tem 14 anos? Não, é, fica lá com ela, mas ele vai lá em casa, almoça lá em casa, janta lá em casa, banha lá em casa. A roupa dele é lá em casa. Com o menor, a polícia apreendeu também munições. E segundo a polícia, a namorada escondeu a arma para a polícia não apreender um revólver de calibre 38. A munição está sim aqui no DP. Para que é que ele queria essa munição? Só se tem munição quem tem arma. Com certeza. Mas essa daí foi radicular que estava lá em casa. Daí Ferre está com mais de 3 mil. Cadê a arma? Não, arma eu não sei não. Não sabe? Eu não sei de arma não. Eu nunca vi ele armado? Nunca vi ele com arma não. Agora as balas, estava lá em casa mesmo, estava lá em casa. Estava dentro da minha gaveta. Ele botou dentro da minha gaveta. Tu foi preso rezando, orando em casa, foi? Estava dentro de casa. Orando? Não. E antes de chegar em casa, estava fazendo o que? Estava fazendo em casa, não fazia nada não. Já foi apreendido em uma farmácia praticando assalto. E essas munições aí, para que você quer? Cadê a arma? Faz tempo que está comigo, faz tempo já. Tu encontrou essa munição onde? Foi um cara aí, um noiado que tinha... Noiado que te deu? Oi. Tu usa droga também? Não. Não usa tipo de droga nenhum? Não usa arroz demais não. Ah, usava. Deixou. Tu começou quando? Porque tu só tem 14 anos. Parou quando? Parei já uns tempinhos antes de eu sair. Dois anos, três anos? Não. E agora tu vai voltar para prisão. Tu passou seis meses preso. Cadê a coisa boa? Não. A história deste jovem, apreendido pela polícia civil do estado do Maranhão. Na lente, em toda a tela da poderosa TV Antena, 10. Tch! Obrigado.